Atenção emissoras de 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde. Brasil! Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, edição 1771 de hoje, domingo 30 de outubro de 2011, vamos ao chefe. Governo estuda mudar regras da poupança em 2012. Com câncer, Lula agora luta pela vida. Aposentado, último mês de benefício, sem termos. Na revista Jaé, foi muito difícil ficar sem sexo. Você vai saber a respeito de Joana Machado, que participou de Afazendo e foi a campeã da última temporada de Afazendo. Policiais civis ficam sem estande para treinar tiro. Estas e outras notícias de cabo de um dia, você vai saber junto com algumas notícias do site Ufuxico e com uma notícia do site Proteja-teus-fios.com.ar. O Jornal André Amorim começa agora. Estas e outras notícias você vai saber mais no Jornal André Amorim, que já está lá, pra você. Compre o Jornal O Dia, como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal O Dia são De segunda a sábado, R$ 1,20. Isso mesmo, R$ 1,20. E no domingo, o Jornal O Dia custa o dobro, R$ 2,40. Isso mesmo, R$ 2,40. E o site de Udia Online, www.udia.com.br Repetindo, www.udia.com.br Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção hidratante hidra mais. Mais hidratação e proteção para peles ressecadas. Mais tempo de ação e mais economia. É mais suave e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, meu corpo nunca esquece. HidraMais. Uma experiência inesquecível. Conheça o Ministério Internacional Crescendo em Grácia, o Governo de Deus na Terra. Sede Nacional, Rua Barão do Correntio, 88, Engenho Novo, Rio de Janeiro. CEP 20715-003. E o telefone é o CEP, operador 21-2461-0. CEP, operador 21-2461-0. CEP, operador 21-2461-0. Tecla 1, atendimento. De segunda a sexta. Das dez às seis da tarde. Tecla 2, gravar comentários, elogios, sugestão ou crítica. Reuniões. Sexta-feira, sete e meia da noite. E domingos, às dez da manhã. E o e-mail, brasil-arroba-cagbrasil.com E o site, www.cagbrasil.com Receba sem limites, porque você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Melhor dia, melhor tarde e melhor noite da tua vida, abençoado. Assim te declaramos, porque tudo te obra para o bem. Quer conhecer Deus? Ele está aqui na Terra. PINHADINHA Como se sabe que uma loura usou o computador? Não sabe? Quando a tela estiver com o corretivo. As notícias, por favor. E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia. Com câncer. Lula agora luta pela vida. Luiz Inácio Lula da Silva viu um drama. O ex-presidente descobriu ontem que está com um tumor na laringe. O diagnóstico foi dado após exames no Hospital Ciro-Libanês, em São Paulo, onde Lula começa a ter sessões de quimioterapia amanhã. Ele festejou 66 anos na quinta-feira e estava reclamando de dores na garganta e de rouquidão acentuada há 30 dias. Detalhes nas páginas 4 e 5 de o dia. Ele disse assim. Vamos em frente, disse o ex-presidente após o diagnóstico. Fumo e álcool em excesso provocam a doença. Caso o químio não funcione, pode até perder a fala. Solidariedade e susto por todo mundo e entre políticos. Dilma disse assim. Lula é um líder. Vai vencer mais este desafio. Aí a figura do presidente Lula e a demonstração do que está dentro da garganta do presidente Lula. A epiglote, a traqueia e o tumor está na supraglote e mede entre 2 e 3 centímetros. Nas páginas 10 e 11, na sessão Rio de Janeiro, blitz do dia, a cerveja é vendida livremente em vias expressas. Na página 48, na sessão ataque, Sobs, desfiz de virada e flu derrota o Ceará por 2 a 1 em Fortaleza. Na página 49, na sessão ataque, com gol de Louco Abreu, Botafogo faz 1 a 0 no Cruzeiro e no Engenheiro. Na página 28 do dia, governo estuda mudar regras da poupança em 2012. Com alterações previstas, rendimento pode ficar menor. Veja na página 28 do dia, como será o cálculo? Na página 29 do dia, aposentado. Último mês de benefício, sem perdas. A partir de dezembro, muda a tabela do fator previdenciário no cálculo dos benefícios. Na página 6, policiais civis ficam sem estande para treinar tiro. A área no Caju foi fechada por falta de segurança. Policiais reclamam de ficar sem treinar. Na capa da revista Jaé, foi muito difícil ficar sem sexo. Joana Machado, vencedor de A Fazenda 4 e dona de 2 milhões de reais, fala sobre o ex, Adriano, e que não vive sem sexo. Uau! E agora, as notícias do site proteja seus filhos.org Incendio, um hospital com provas de escandaloso caso de tráfico de bebês. Argentina, tráfico de bebês. Provas de tráfico de bebês foram apagadas e logo incendiaram o local onde se encontrava toda a documentação. Aconteceu no hospital regional da cidade de Anhatuja, em Santiago do Esteiro. As chamas devoraram todo o arquivo do hospital. As primeiras investigações indicam que o fogo foi intencionamente provocado, informa a notícia. Escandaloso caso de tráfico de bebês, sobrescrito pelo juiz Alamansija. Políticos, personalidades, traficantes e eclesiásticos exigentes de grande poder econômico, segundo o relatório, envolviam-os no tráfico de bebês, que informa a notícia. O crime em seu mais alto nível sociopolítico, religioso e econômico. Faz as políticas e clínicas imersos no mesmo barco. Onde tem lixo aí, fede a igreja católica. Causal atitude é de atear fogo para desaparecer provas. Presságio que antecipa o que te vem. Com o fogo, oculta a tua maldade. Abominável, rameia escarlate. Pelo fogo será apagar a sua existência. Infame prostituta romana. E agora, as notícias do site Ovo Chico. Fernando Vanucci se desvinculou da Rede TV no final deste mês. O jornalista deixou a Rede TV e sonha em voltar ao rádio. Fernando Vanucci está há algum tempo fora do ar e só até o final deste mês deixa de ser funcional da Rede TV. O jornalista estava na emissora paulista desde 2003 e apresentou várias atrações sempre ligadas à área esportiva, como Champ Car, TV Esporte, TV Esporte Notícias, Rede TV Esporte e Bola na Rede. Vanucci ainda fazia participações em todos os telejornais da casa, mas no ano passado acabou perdendo espaço na emissora e se desestimulou do trabalho. Alessandra, mulher e assessora de Vanucci, falou com Ovo Chico sobre os planos do jornalista após seu desligamento na Rede TV. Realmente ele deixou a Rede TV. Está tranquilo e já em busca de novos projetos. Este mês ele ainda recebe salário da emissora até o dia 31 e a partir de novembro é que estará realmente livre para definir alguma coisa. Depois de trabalhar por vários anos sem tirar férias, quando anunciou sua saída da emissora de Osasco, Vanucci resolveu descansar e viajar. Nós fomos viajar. Ficamos uns dias em Manaus, na casa da minha família. Depois fizemos uma bela viagem para Portugal e Espanha. Fomos passear. O Fernando precisava descansar, esclarecer e foi muito bom. Retornamos no final da semana passada, conta Alessandra. Ainda segundo ela, Vanucci tem vários planos e já está em fase de negociação e conversas com algumas pessoas. Ele pensa em voltar a fazer rádio, que é uma coisa que sempre gostou muito. É um sonho, mas uma coisa que está protelando devido ao trabalho na Rede TV. Sempre bastante ligado ao esporte, tendo começado como repórter da TV Globo, é nessa área que Vanucci busca novas oportunidades, mas não está fechado para outros setores. Ele construiu a carreira nos jornalistas esportivos, mas gosta muito de outras áreas também, como as transmissões dos desfiles de carnaval que fez por muito tempo na Globo. Na Rede TV, o Fernando chegou a apresentar o Leitura Dinâmica. As conversas que ele está tendo são para o esporte, mas está aberta a outras oportunidades também. Questionada sobre com quais emissoras Fernando Vanucci tem tido contato, Alessandra faz mistério. Ainda não vamos falar sobre isso. Ele está sim em contato com uma pessoa especial, mas a surpresa, Fernando só voltou a se relacionar com ela há cerca de um mês. E o encontro deve acontecer na semana que vem. Finaliza. E agora, a última do Jornal André Amorim. E a última do Jornal André Amorim, jornal cheio de notícias até o fim. Ousada Núbia Oliver diz que pegaria mulheres. Ela não consegue ficar uma semana sem beijos e sexo. Núbia Oliver dispensa presentações. Com tudo em cima e sem tapas na língua, a Moreno entrou no clima de relacionamento da revista sexo com Carol Nakamura e afirmou que sairia com outras mulheres. Eu digo que estou 99,9% aos homens. Se acabarem os homens do mundo, eu pego mulheres, disse ela. E as mulheres já podem se animar. Afinal, a gata comprou que os homens estão tímidos, com medo de paquear. Não tenho vida amorosa. Eu assusto os homens. Não sei se você gosta. Mesmo assim, Núbia Oliver não consegue ficar muito tempo sem alguém ao seu lado. Estou solteira, mas não consigo ficar uma semana sem dar beijos e fazer sexo. É algo que eu preciso, disse. Muito bem. Muito obrigado pela companhia e pela audiência. Aliás, eu também. Eu pegaria a Luana Teovani. Oh, desculpa. A Núbia Oliver. Eu errei aqui. A Núbia Oliver. Eu pegaria a Lúbia Oliver. A Núbia Oliver. Muito obrigado pela companhia e pela audiência. O Jornal André Molina. Em edição 1771 de hoje. Domingo, dia 30 de outubro de 2011. Fico por aqui. Super beijo para vocês. Um forte abraço. E até amanhã. Tchau, pessoal. A gente se lembra aqui. Melhor tirar a tua vida. A história do mundo. A cobertura a gente está contigo. Assim é. Amo, cara. Fui. Tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.